Fala galera, aqui tá falando o William, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui E dessa vez o vídeo de agora aqui com participação especial do Davi Fala aí Davi Davi? Eu fiquei mó triste agora, tipo, sozinho falando Fala logo aí Davi, diz oi Oi, fala aí galera, beleza? O canal do Davi vai tá aí na descrição e você pode clicar agora aí na tela se você quiser, se você tiver pelo computador E a gente vai jogar aqui agora, a gente já tá na mesma página aqui E vamos tentar ser a melhor dupla daqui, beleza? A gente vai... Cadê tu Davi? Vai pro canto superior direito, vai lá Superior direito, pode pá Pode pá O meu nome é Arvist FM Esse é o nome do canal dele pra quem não conhece Ai, ai velho, quase mano Qual o seu nome aí? Trowgames, velho, trowgames Tá bolinha que cor Eu sou uma bola azul Não, velho Achei de bolona aqui, velho Que delícia, cara Nossa, não Tô pegando bolinha pequena Pô, pô, pô Já tô lá em cima, não lá Tá, já tô subindo Daqui a pouco eu mudo minha cor Eu cheguei no máximo Eu também Eu cheguei no todo norte Nome, que cara safado, velho Tem o protinho aqui Ah, tá, tá, achei, achei Vem, vem, vem Achei, 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 achei você Calma, calma Não, não mata não Eita, foi mal Calma, relaxa Não Volta pra lá, volta pra lá Se tu fugir desse cara aí Nossa Os caras se dividiram em várias bolas aqui, velho Eita, eita, eita Deixa eu morrer aqui e mudar a qualidade pro médio Porque tá ruim, velho Vou ficar comendo as bolinhas pequenas aqui em volta Beleza Eita, tá cheio de bolinha pequena aqui, velho Olha, tu me dá massa, viu A gente vai naquela estratégia Na base da amizade A gente vai Tipo, quando o cara tiver chegando perto de ti Eu te dou a minha massa Te dou a minha metade Aí depois tu dá de volta Aí assim a gente vai crescendo, beleza Mano, acho que esse vídeo vai ficar bem grande A gente vai jogar pra caramba Eu vou dividir em duas partes essa merda Olha, eu te achei aqui, ó Te achei Ai, que delícia Ai Ui Que bosta Olha o cara ali, ó O rubi de ter Pode ser Mano, na moral Fica com raiva quando os caras não tem o que fazer Ficar atrás da gente Que é pequeninene, velho Tá aqui também? Não, tô subindo Eu morri, velho É Morri, ó Os caras ficam se Os caras ficam se dividindo Que nem outras vezes, mano Um com o outro Ficou se dando Tá gravando ainda? Tá, nego Vai gravar até a morte morrer Que? A morte morrer Que bosta, velho Será? Eu copiei o que tu me mandou Será que foi? Foi, velho Que foi? Tu não saiu da página Meu primeiro é ZF Flor Véi Tá escutou Véi É tipo uma letra toda doida Nos dois primeiros O sétimo é um tá de revenge Ah, pô Copiei o errado, velho Que coisa absurda Nossa, você é uma jumenta Ele foi por isso Eu tinha copiado uma de uma mensagem antiga, pô Tô Tão 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 Tá, meu primeiro agora é um nome japonês Chinês por aí Eu também Tá, agora tá show Vamos pro canto superior direito É de duas letras, né? É, duas letras Tô indo pro canto superior direito Nossa senhora, tá cheio de cat aqui Cat, cat, cat Nossa, velho Tá cheio de bolas Caralho, morri Era pra ter um mapa Igual nos líder Morri de novo Com a porra de uma abelha Ai, mano Ai, eu te achei Nossa, finalmente, cara Ai, velho Peguei o mais massa aí Calma, calma Deixa eu pegar essa daqui Eu não sei pro que eu tô rindo Pega, 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 nego Pega, mano Eu pego esses dois aqui Ai, gente É, come minha metade aqui Que delícia, cara Tem que ser cuidado pra não se comer, velho Quase Deixa eu te comer aqui, vem cá Que viadão bonito, hein